Música Fica chorando Pela interpassar Ah, ah, ah Corinto ao meu canto Volvando com alegria Até o sol raiar Música A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor Música A esquerda pega Dói até o pé É, é, é Ó, parceira Fala sem nenhum de caranguejo Repende camaré É, é, é Não vou ficar chorando Vendo amor Pra passar Ah, ah, ah Vou melhorar o teu canto Volvando com alegria Até o sol raiar A boca fala A boca fala aquilo que o coração tá cheio A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor Tá cheio de amor Tá cheio de amor Tá cheio de amor